Você aí! Se lembra do atacante Rafael Marques? Revelado pela Ponte Preta, Rafa Marques brilhou no futebol da Turquia e do Japão antes de ficar conhecido no Brasil. Foi só depois dessas passagens no exterior que ele chegou ao Botafogo, jogando muito bem em 2012 e 2013, sendo treinado por Osvaldo de Oliveira. Em 2015, Rafa Marques voltou a trabalhar com Osvaldo de Oliveira, pois o técnico o pediu no Palmeiras. No Verdão, fez gols importantes e ajudou muito na conquista do primeiro título dessa nova fase do clube, a Copa do Brasil de 2015. Depois de deixar o Palmeiras em 2017, ele passou por clubes como Cruzeiro, Esporte, São Caetano e Figueirense. O último clube da carreira do atacante foi o Primavera, clube que ele deixou ainda em 2022, quando tomou a decisão de se aposentar aos 39 anos.